Bom, a história, assim, é começando quando eu era criança, eu fiz o curso primário no colégio alemão, que é o Bialem Pinheiros, que é uma colégio brasileira alemã. Eu fiz quatro anos só e no final do quarto ano o colégio fechou porque tinha acabado a guerra e aquela história, aquela estupidez que eu no Brasil encontro alemão, italiano e japonesa. Então, aí, eu não me lembro muito, só lembro que o meu pai falou, olha, você não fala, 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 não fala. Então, eu não sabia bem porquê, né, depois, então, aí passou, depois eu fui para o colégio de Santo Acostinho, onde eu terminei, fiquei o tempo, com o ginásio, com o colégio. O seu pai era de origem austríaca? Alemã? Não, sim, a origem da nossa família é um pouco misteriosa, está até sendo, minha irmã está fazendo agora, apanhando geral sobre a família, tudo, não sei, tem um ramo austríaco, que veio do século XVIII, mas esse ramo, agora surgiu a dúvida se realmente é Lintz, está certo, que até aí vieram terminar no nordeste do Brasil com o nome Lintz também, mas não se sabe bem se esse ramo tem alguma coisa para a nossa família, porque o meu avô adotou o nome Lintz quando ele formou em Direito, né, o nome dele era Martiriano de Souza Carvalho, sério, é juiz de Direito, e minha irmã de Guilherme Alvoldina. Agora, nós não sabemos se ele adotou isso, mas depois ele passou a chamar Martiriano de Souza Lintz, certo, mas ele formou em Direito. Agora, nós sabemos se ele adotou esse nome por acaso, ou se realmente ele queria apenas mostrar que retomaram os laços com os antigos Lintz, que ainda existem no nordeste do Brasil, que ainda existem lá, vários Lintz. Bom, isso aí eu nunca soube direito, nem também, não é que eu não me preocupasse, né, eu deixo minha irmã estar fazendo um levantamento geral da família, constituindo a árvore de nealóia, tem outros parentes que estão cuidando disso, então eu simplesmente fiquei de lado, olhando como é que vai terminar. Apreciando antes disso, não é que vai ficar a coisa. Mas isso é verdade, e mesmo em Lintz, na Áustria, tem um monte de Lintz, quando eu passei na Áustria várias vezes, uma das vezes eu parei na cidade de Lintz, com minha esposa e minhas filhas, e eu vi lá no catálogo, telefone, um monte de Lintz, e falei até para minha esposa, vamos ver se o telefone é para um dele, e a minha esposa falou, imagina, 200 anos já se passam, não é mais parente, já foi, então eu não sei se é, quer dizer, eu não estou muito qualificado com o professor, porque tem, como eu disse, minha irmã e outros membros da família, que estão levando a sério, já ressuscitaram muitos Lintz, que eu nem sabia que eles tinham, porque meu avô, meu avô, que casou duas vezes, e no total ele teve 25 filhos, ou 26 por aí, daí você pode imaginar esses filhos, casaram, tiveram filhos, que tiveram filhos, tiveram filhos, então, quantos primos de primos de Lintz eu tenho? Não sabe, sabe, é uma quantidade enumerável. Pois é, a Birman que está tentando classificar isso aí, está certo, está aparecendo Lintz de todo lado agora, está certo, parece que eu não estou muito a par desse negócio. Então, e aí o senhor mudou de escola no período... Aí eu mudei de escola, depois fui para o Colégio Rio Branco, no Colégio Rio Branco, aí eu tive, eu era bom aluno lá, está certo, me aplicava, e depois eu ganhei um prêmio, né, que o Rota de Clube ofereceu, uma medalha de ouro para o melhor aluno da São Paulo, sim, uma coisa assim, né, assim em geral. Então, eu sempre ganhei essa medalha de ouro e que depois de um tanto, essa medalha de ouro virou o Merlock dando uma pulseira da minha esposa. Então, mas aí surgiu a... Eu terminei a Politécnica, fui para a Politécnica, porque eu queria mesmo fazer matemática, né, porque desde criança, inclusive no Clássio de Agostinho, já o padre domiciano Mardon, que era professor de matemática, depois eu, mais tarde, eu soube que ele tinha um doutoramento, não sei se é doutoramento, um curso de matemática, lá na, como é que chama, numa universidade espanhola, na região dos Básco, naquela região de Santandra, né, sei que tinha, e ele, depois que eu soube que ele era um bom nível de matemática, eu diria, porque eu sou simplesmente do ginato, e como ele percebeu que eu gostava de matemática, ele me dava sempre, assim, algumas questões para eu fazer, fora, eu tinha meus 11 anos, né, e animava. Eu nunca me lembro, que é uma dessas questões, que eu nunca me esqueci, porque foi a primeira vez que eu senti uma satisfação, que eu nunca tinha sentido antes, de resolver alguma questão. Depois de algumas semanas, de pensar nada. A questão era muito simples, né, você tem um tanque com duas torneiras, uma torneira enche o tanque em três horas, a outra enche o tanque em duas horas, vamos dizer. Então, o problema é saber, abrindo as mãos juntas, em quanto tempo o tanque enche. O primeiro que eu fiquei pensando, aí depois eu achei a solução, né, e fui contar para ele, né, ele falou muito, né, ele falou, mas o que ele, talvez, percebeu, mas eu não contei, é uma coisa que eu nunca esqueci, quando eu disse, a primeira vez na vida eu senti uma satisfação diferente de ter resolvido alguma questão, tá certo? Porque antes eu não tinha essa oportunidade, porque era uma questão não trivial, para mim, naquela idade, não é uma questão trivial, porque eu tinha 11 anos, então eu tive muita satisfação ainda, e ele me ajudou bastante, tá certo? Eu me lembro que fora das aulas, ele me dava para montar poliedras, e ele não falava a linguagem matemática, mas eu queria que ele determinasse os eixos de simetria, então ele falou assim, você pega esse poliedra, aos poucos você olha de cima, aí você vai girando, e vê quantas vezes ele aparece no meu creito, que era, então, quantas vezes, qual é o número de ângulos que eu tenho que fazer, então é um grupo finito, depois de cinco ângulos, não está certo, eu repete, então é um grupo de ordem seco, depois de repete, não está certo? Então, eu não sabia nem o que era eixo de simetria, mas eu sabia essas coisas, mas então isso ficou na minha cabeça, eu lembro que mais tarde, quando eu, mais tarde, quando eu fui pensar em eixo de simetria, eu me lembrava claramente das figuras, está certo? Isso me ajudava muito, quer dizer, eu não somente sabia, mas eu via a figura, me lembrava do que eu via, então isso, então eu acho que, talvez, quem sabe, no ensino secundário, se pudesse, para a luz, que eu tinha naquela idade de 11 anos, para a luz de 11 anos, ensinar a gente, começar a geometria, ensinar a gente fazendo essa experiência, isso é muito interessante, também eu aprendi, também, o teorema de Pitágoras, cortando pedaços, quer dizer, triângulos e mais, depois montando de uma maneira diferente, então eu acho que isso ficou muito na minha mente, foi muito, aí depois eu, quando eu formei, eu aí resolvi para a Politécnica, porque, naquele tempo, os cursos de Matemática, tinham muito pouco futuro aqui no Brasil, como profissão, quer dizer, isso aí eu estou falando de 1949, por aí, não se conhece lá, era, se formava em Matemática, na Faculdade de Filosofia, mesmo em tempo, o melhor que você podia conseguir, se a professora não se equipara, era um bom colégio, não tinha, assim, a carreira de Matemática, e, então, eu fiz a Politécnica, para garantir um pouco, falei, se eu não puder fazer Matemática, ganhar bom, mas, logo que eu formei, na Politécnica, foi em 1953, logo que eu formei, eu fiquei ali, no Departamento de Matemática, o professor Camargo, nesse tempo, tinha uma instituição, que chamava Aluno Assistente, e o Aluno Assistente, você ajudava ali no, dentro do tempo, deu um, podia ser, você ajudava no Departamento, coisas de, corrigir postilhas, organizar, notas, essas coisas, fazer um trabalho, assim, no Centro Burocrático, ganhava uma certa quantia, por mês, tinha um salário, né, então, quando eu estava nesse, estava no Departamento, aí, eu tinha formado, formei, quer dizer, a festa que formou tudo, foi em Janeiro, e, ali para Fevereiro, ou Março, não me lembro, eu estava lá no Departamento, fazendo alguma coisa, aí apareceu, o professor Bassi, Kili Bassi, que tinha sido contratado, para São Carlos, um ano antes, porque a USP abriu, o campo de São Carlos, que começou, só com uma escola de engenharia, escola de engenharia, e tinha um departamento, de física também, e uma escola de engenharia, mas é tudo associado, escola de engenharia, o departamento de matemática, associado à escola de engenharia, que é a escola de engenharia, que é a escola de engenharia, e eles são caros, na verdade, bem, aí o professor Bassi, conversando comigo, ele viu o interesse, em matemática, que eu tinha, e falou para o professor Camargo, olha, nós estamos estudando de gente, lá em São Carlos, então, ele olhou para o Camargo, e falou assim, ah, Cristo, é um belo abraço, é um belo abraço, então, aí eu fui para o São Carlos, não é, está certo, o professor Bassi, ele organizou, disse o que eu ia fazer lá, nas instituições, aí saiu o meu nome, nessa unidade oficial, acho que foi, se não me engano, em fim de março, em abril, então, eu comecei a trabalhar em São Carlos, naquele tempo, acho que foi, não, foi em 54, quer dizer, acho que, eu fui nomeado, fim de março, começo de abril, em abril, e eles tinham instituição, naquele tempo, que eu acho que eles não tem mais, que se chamavam instrutor, o instrutor, a pessoa assim, ele não era ainda assistente, está certo, mas ele era, fazia alguns trabalhos, como assistente, que ele dava aula, aula de exercício, e fazia trabalhos, juntos com outros trabalhos, que fossem no caso, e ganhava um salário muito bom, que era um salário, pouco abaixo, de um professor assistente, então, a gente era considerado um professor, que começaram a pensar em organizar os cursos de doutoramento, os cursos de doutoramento, começaram a pensar a organização deles, e aí, tive sorte de que, quase um mês, poucos meses depois, que eu fui lá com São Carlos, chegou o professor Checoni, contratado na Universidade de Pisa, e chegou lá, não tinha, só tinha o básico com outras pessoas, não tinha ninguém mais, está certo, então, eu fiquei, oficialmente, como o único assistente do professor Checoni, então, o professor Checoni, viu o que eu gostava, que eu tinha um monte de décimo de matemática, e disse, vamos fazer um programa, para você aprender matemática, vamos desde o começo, para você aprender, seriamente, como se fosse fazer um doutorado, que ainda não tinha, nada organizado, então, eu comecei a trabalhar com o professor Checoni, e o exemplo dele, era o seguinte, de fazer a gente trabalhar, já no começo, por exemplo, topologia, não sabia nada de topologia, ele me deu dois livros, ele sabia que eu li alemão, então, me deu o livro do Hausdorff, e o livro do Muratals, junto com o livro, e ele falou assim, ele achava que a gente devia só ler os mestres, sabe, que a história mostrava, então, eu senti muita dificuldade, mas ele estava sempre ali, para ajudar, porque eu nunca tinha estudado topologia, então, mas eu gostei do Hausdorff, do Curató, etc., e, por exemplo, o Maquinha, ele não era muito simpático, não sei por que razão, então, eu praticamente, eu não estudei muito pouca coisa, na minha provarquia, na minha provarquia. Quem eram os colegas, os professores? Pois é, o professor era o Mace, o professor Checoni, depois, o tempo, chegou o professor Richard, do Universidade de Tuí, que fazia análise, certo? Eu também fiquei ajudando, o professor Richard, do Universidade de Tuí, mas era mais, o meu programa de trabalho, eu chego, o meu trabalho, eu li esse livro, e depois de uma semana, ele queria que eu expusesse para ele, o que foi que eu li, certo? Mas era um negócio, um resumo, uma coisa normal, uma coisa normal. Depois, de um certo tempo, chegou o Miratã, e depois, logo escreveu o Loibo, que começou a trabalhar com o Bassi, também não tinha que trabalhar, mas o Loibo percebeu que com o Bassi, não ia, eu não sei, o Bassi passava por uma parte de Iteróia, ele morava, então, ele não tinha condições, o Bassi era um bom matemático, italiano, conhecido, mas ele não tinha tempo de orientar ninguém. Então, o Loibo se ligou muito ao Lira, da Seguridade de Filosofia, que foi bom para ele, porque o Lira que praticamente orientou o Loibo na direção do Geogero, que estava interessada, então, o Loibo era muito brilhante, eu me lembro que ele era uma pessoa que, era muito, quando fazia um seminário e tudo, ele era fácil de ver se eu não estava errado, ele tinha um olho político muito bom. Eu fui aluno do professor Loibo, e uma vez ele disse que, ele tinha uma facilidade de, em uma exposição, parece que acendia uma luz vermelha, quando havia algum erro, é essa a impressão que eu tinha. então, então, era muito útil quando fazia seminário com ele, porque a gente abria a discussão, e ele percebia que estava. Então, agora, o Loibo continuou, começou a trabalhar com o Lira, mas no regime tradicional, de se preparar para, como não havia organização de cursos de regulamento, não tinha ainda exame de qualificação, não tinha nada disso, ainda estava pensando, como é que ia ser, está uma bagunça, passando já, na verdade. Mas, não tinha coro, eu não vi um outro sistema. Eu estou sendo europeu. Ele falou, sendo europeu, você tem não só que estudar, mas fazer alguma coisa da sua própria cabeça. Eu falei, vamos fazer algumas coisas. Eu tinha algumas ideias sobre alguma coisa, essa não era análise da minha entrevista, mas algumas coisas de topologia que eu tinha ideia, sobre a teoria de dimensão. Eu achava que a teoria da dimensão do espaço topológico, ela tinha algumas deficiências, que podia ser feita de uma outra maneira. Então, eu falei, perfeito, vamos fazer. Então, o que eu fazia, eu comecei a trabalhar nessa direção, está certo? Então, eu introduzi algum tipo de espaço diferente, está certo? E resultado, eu publiquei, já logo, uns dois anos, trabalhando com o Tchacuri, eu publiquei o primeiro trabalho, uma análise de matemática, que eu me aplicava na Itália, que eu fiz um trabalho sobre curva de Jordão, olhada no teorema de Jordão, espaços que não eram planos, espaços generalizados, não é certo? Do tipo de espaço. Então, o Tchacuri, eu achei muito interessante a ideia, e mandou ele mesmo, mandou, saiu do carro. Aí, em seguida, depois eu fiz mais um outro trabalho, sobre o que eu chamava bisélula, a célula de dimensão, que é uma célula de dimensão 2, mas num espaço topológico. O primeiro precisa entender o que era a dimensão, etc. Então, eu achei que, em vez de tomar uma dimensão, no sentido que tinha a classe, o Menger-Hulius, era mais interessante definir a dimensão através da noção de bisélula, de separação, como esse Jordão generalizava. Então, aí eu fiz essa nova tirinha de noção, que quando eu fico muito contente, mandou outro trabalho para nós, mas agora foi. Isso em 56? É, porque antes de 59, porque 59 foi meu doutoramento, antes disso que eu... Então, o esquema de trabalho dele era esse, que você tem que aprender, ele diz, como fazer um avião sem dinheiro. Você aprende trabalhando pelo caminho. Então, ele detestava essa história. Ah, agora eu vou estudar esse livro. Ele falou, bom, você estudou o livro todo, um ano depois, acontece o quê? Acontece que você sabe o que está no livro. Mas o que está no livro, todo mundo já sabe. se eu pegar e ler, estava, então, você não dizia muito problema. Ele criticava muito o pessoal, o método de ensino que é o Brasil, principalmente a filosofia. Ele achava que você está formando a nossa enciclopedia, a enciclopédias ambulantes, que sabem muito a matemática, mas eu estou acostumado com o principal, que é a criatividade. Eu dizia, muito mais importante que o conhecimento, a criatividade, para desenvolver a imaginação. Aí que você vê, se você não é matemático, você não consegue fazer nada. Você pode saber muito a matemática, mas você não pode criar. Então, ele dizia que é a ciência de matemática. Então, ele ficava muito contente comigo, porque eu tinha uma certa habilidade para inventar com isso. Podia você estar papurto, mas, então, aí, finalmente, foi organizado o desenvolvimento. Aliás, o Ticone tinha uma certa ele tinha uma certa, não digo assim, um conhecimento, mas ele, ele achava que ele já estava há quatro, cinco anos no Brasil, um matemático famoso da Universidade de Pisa, aluno do Tomelli, está certo? Ele tem todo aquele lindo, então, então, a questão importante, quer dizer, aquela tradição de Pisa, assim, e ele achava que, que já estava há quatro anos, nunca foi convidado para nenhum lugar para fazer, para fazer, para fazer uma conferência, nem no Rio, que no Brasil, eu não quero dizer que era um caso assim, mas havia uma certa filosofia de grupos muito fechados, uma espécie de capangas, está certo? Tinha aquele grupo que tinha seus capangas, aqueles capangas conseguiam tudo e os outros não conseguiam nada, quer dizer, eles controlavam da bolsa do CNPq, quem recebe bolsa, quem não recebe, está certo? Então, se você não tivesse afinado com um daqueles dois grupos, e o tipo 1, ele sempre criticou muito isso, será que mudou isso? Sim, será que mudou isso? Isso eu não sei, eu perdi perna, essa coisa, mas eu sei que ele criticava muito isso, e não só o Fátio, mas ele dizia que esses grupos, afinal, se concentram em si mesmo, e segundo ele, não sabem fazer o que é pesquisa, que é avaliar a imaginação e não o conhecimento, ele dizia que o pessoal fala, o que é um seminário, o que é um seminário na universidade fazer? Você pegar, vamos pegar um livro de Fernando e tal, vamos fazer um seminário em torno desse livro, bom, o que você aprende no final do seminário? Você aprende no conteúdo do livro, está certo? Quando aprende o seminário, você diz o seguinte, olha, eu tive uma ideia interessante hoje, uma ideia nova sobre tal assunto, eu queria expor, então reúne os seus colegas e eles expõem a ideia e isso que ele ficou bem correto, está certo? Mas em pior, criticavam muito o pessoal, esse é isso absurdo, ou pegar um livro, ou estudar esse livro, fazer esse seminário, todo mundo. ou seja, um estudo de formação em matemática e um curso de história da matemática, você viu o que ia estar feito. Ele já estava feito, então ele foi muito criticado, mas em todo caso, ele deu o que aconteceu, aí chegou finalmente, em 1959, a surgir, foi organizado os cursos de pós-graduação, papapá, então, aí foram dois candidatos, os primeiros foram da matemática, eu e o Loiber, o Loiber apresentou uma tese muito bonita, que ele foi, se dava, baseado na orientação do livro, está certo? Uma tese muito bonita, muito interessante, mas era do livro, orientado, e o apresentou... Loiber é de São Carlos mesmo, não, não, filosofia, filosofia, mas de onde? De São Paulo? São Paulo, São Paulo, o Loiber é sempre de São Paulo, ele fazia seminário, e o Loiber era um matemático muito bom, o Loiber tem um excelente orientador, a tese dele foi muito brilhante, está certo? O mesmo não aconteceu com a minha tese, a tese que eu fiz era uma tese sobre a teoria da dimensão, e era totalmente original, quer dizer, eu uso uma nova teoria de dimensão, sabe que no Loiber também é o Loiber, e eu mostrei que ela tinha, fiz uma série de aplicações, inclusive a demonstração das invarianças de abertos, de uma variedade, coisas assim, sabe, e fiz toda a questão, mas uma teoria completamente nova, e eu pus o título de uma nova ideia sobre a dimensão do espaço da Colômbia, então foi muito criticado, porque ela era, como se falava, era muito convencido, uma nova ideia, que esse pessoal, porque a minha banca foi como constou o pessoal da filosofia, aí foi o Cândido, a Sout, depois o professor de Minas Gerais, o Cibácio, o professor Tchekon, e o professor Richard. O Richard, ele também, não sei se porque ele tinha uma certa ciúme que ele tinha uma certa ciúme, não sei se porque ele tinha uma certa ciúme, aí, durante esse desenho de tese, por exemplo, um deles, o Dr. Bruno Antônio, ficou, quase que me passou um pito, porque eu já tinha publicado trabalhos, ele falou, sabe que o primeiro trabalho a ser publicado, no outro momento, é a tese, depois que você vai publicar os trabalhos, que são derivados da tese, falou assim, o princípio. Aí, o professor Catucci foi muito bom, o professor Catucci elogiu muito a tese. Mas só uma questão, o conteúdo da tese incorporava o das publicações, ou não? Sim, incorporava, as publicações. Na verdade, a tese foi uma sequência daquelas publicações. E passaram por pareceristas, então, é uma pré-avaliação. Generalizadas. O Catucci elogiu muito esse fato de ter um graduante, também o professor Colombo. Para o Canto não foi assim. Ele só falou que ele disse que achava um pouco estranho. Ele não disse que isso aí derrotando. O que é estranho é que você tem publicado o seu trabalho, que ele estava na direção da originalidade da tese, porque esses temas já foram publicados, estão na tese, coisas assim. Talvez não fosse o fato em si, mas ele achava que a tese tem que ser original. então ele achava que esses resultados anteriores já quebravam um pouco a legionária de bola. Até eles tinham muitos de coisas que não tinham sido publicadas. No caso, foi isso aí. As minhas notas não foram tão mortas. O nódio continuou muito melhor. Os nobrados, o nódio, o nódio, o nódio, o nódio. E eu tirei, nem sei se eles teriam uma ideia para você pensar, mas o Timur ficou bravo com a história, que as pessoas estavam interpretando direito, não significaram. Muito bem, e terminou o doutoramento, aí o Timur voltou para a Itália, acho que nós éramos muito amigos mesmo, voltou para a Itália, está certo? Aí, eu estava em São Carlos. Aí surgiu uma situação desacenável que era o seguinte, de repente, já tinha saído a minha exclamação de oficial, eu morava e eu ia ser doutor, de repente, havia uma bomba que era que a minha tese do doutorado tinha que ser anulada porque eu não tinha graduação em matemática, tinha graduação em engenharia. Aí, eu verifico o negócio. eu fiquei desesperado, ele ficou lá com o Camargo, com o Camargo que é muito diferente, conhece tudo. Ele virou e mexeu, está certo, o tio do Oriente que já entrou na escola, é um absurdo, mas nós vamos não temos que dar um jeito nisso. Aí, foram ao Ministério de Educação para chamá-la e dizer que eu não vou ordenar. Aí, no fim, o Ministério de Educação resolveu aceitar o meu doutoramento, mas não com o título doutor em matemática, mas doutor em engenharia. Então, até hoje, o título de educação é de matemática, doutor em engenharia. Até escute doutor em matemática. Isso documentava a mão na vida, mas eu achei sempre muito curioso. Pois é. Aí, depois de São Carlos, resumindo, eu fui passar uns tempos na Bahia, foi interessante, porque eu criei lá o Instituto de Matemática na Bahia, o Leopoldo Nárquico, que havia recondido no meu nome para o vetor de lá. eu fui lá, eu fui lá, organizei o Instituto, ficará por uns dois anos e meio. Depois eu resolvi sair, tá certo? Vim novamente para São José, vim para São José dos Campos, porque eu já tinha tido um convite, esse foi muito causado, um convite do professor do Wilder, da Universidade de Michigan, certo? Para ir trabalhar junto com o grupo de pesquisa dele, tá certo? Isso porque os trabalhos que eu fazia estavam relacionados mais ou menos com muitos trabalhos do Wilder, certo? E eu costumava mandar para ele separatas, os trabalhos que eu publiquei na Itália, né? Então eu sabia o que eu estava fazendo, né? E ele veio, eu nunca tinha tido contato com ele, de repente eu recebi essa carta. Eu falei, eu falei, eu recebi essa carta, aí eu respondi para ele, quer dizer, que nesse tempo, se vê nesse tempo as bolsas do Conselho eram de 300 dólares, 300 dólares. Naquele tempo era bastante, não era tão pouco assim, não, porque o professor Tiduar ganhava isso um pouco mais, de ser, mais ou menos, daquela época. Aí eu expliquei para ele, professor Wilder, que eu agradeço muito o convite, mas infelizmente eu tenho mulher e tenho filhos e eu não teria condições de... Falei as bolsas do Brasil, estamos dessas portas, eles podem se posar, e eu... Em 5 anos, Como isso foi em 60 e... 63. 63. No começo de 63, primeiro semestre, em 63, que eu estava no ITA. O senhor lá, a casa convidou, falou, já que o senhor não está em lugar nenhum, ele falou, morar com o presidente do nosso emprego. Então, fiquei lá, mas aí, mas então eu escrevi para ele, dizendo que o valor da construção... Daí, passado pouco tempo, escrevi uma outra carta, olha, se esse é o caso, não vai ser problema, porque eu tenho um grupo de trabalho, que é só de pesquisa, nessa área que nós trabalhamos, eu sei que interessa a você, vale? E nós estamos, eu tenho condição de dar para você mil dólares por mês. Nossa! Tá certo? Bom, aquilo foi um estouro. Todo mundo queria ler a carta. O senhor Cândido me chamou na faculdade de filetrofia e queria ler aquela carta. O que aconteceu, talvez, eu imagino que a pessoa não conseguiu razoar o dia seguinte, que era controlado pelo mim, e o senhor Paulo também, que eles é que dava o moço. Ninguém saia sem a benção deles, então eu era, talvez, um indivíduo que estava escapando dos nomes, e com uma bolsa que eles nunca tiveram, tá certo? De mil dólares, de mil e de mil dólares, e não para dar aula, para participar do corpo, do trabalho e do grupo de pesquisa, especificamente, era uma coisa de maior tipo. Tanto que eu fui como 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 para lá. Aí eu fui, falei, o Andrés, que vai na redação, vamos, então vamos, que eu não se emprego nenhum para participar. Então eu passei de 63 a 65, trabalhando nesse grupo, que foi de uma maneira extraordinária, porque foi aí que eu, uma das coisas que o professor Wilder muito usava em seus somados, era devido à homologia de Schack. Então eu comecei a trabalhar, e aí que surgiu a ideia da análise não-interpista. Eu percebi que certas situações, na homologia de Schack, não podiam ser resolvidas com a noção de função como ela existe. Tinha que gerar, que gerar ele era exato. Daí nasceu as funções não-interpistas. Então eu negociou a opção de resultado na tia de Schack, que eram muito mais naturais da negociação, com as funções não-interpistas, foi a primeira aplicação. que o professor Wilder estava muito entusiasmado por isso. Tanto que eu continuei a publicar, e por tradição do meu professor Schack, eu vou continuar a enviar para a análise da matemática que estava agora em Florença. O professor Samsoni, que eu poderia ter, lá no Florema de Manaus, diretamente para o professor Samsoni. Exato. E ele, então, mandando a publicar. Aí, mas eu gostava que depois que saiu essa publicação, o professor Wilder, lá depois mandou que apresentasse que esse trabalho foi feito com apoio financeiro da United States Air Force. E eu falei assim, peraí, nunca. Eu não estou sabendo de nada disso? Depois, pelo que eu quero saber, ele Air Force, porque eu fiquei sabendo que aquele grupo de pesquisa que eu trabalhava, parece que tinha um interesse direto em direto com coisas que a NASA interessava. Então, a Força Aérea estava apoiando o financiamento. Onde embora o curso de pesquisa era da Universidade de Lisca, ligada à Universidade de Lisca, mas depois eu soube que por baixo tinha coisas que eu não estava sabendo. Certo? Entendi. Aí, mas aí já era o professor Wilder foi muito simpático, ele recebeu lá, sabe, o matemática tão importante, ele foi, como eu chamo, presidente da América do Médio Social, que não era um homem, ele era um dos primeiros papólogos famosos, ele foi aluno do Burro, em Texas, quando ninguém sabia da etropologia, quando ele começou a buscar uma mulher e foi um grande etropólogo, muita gente se formou com ele, o Raymond e outros que eu conhecia, lá em Formar, ele é uma escola completa, de etropologia de cheque, aplicações, a variedade, se chama variedade generalizada de Wilder, naquela época. Então, ele pensava muito de mim, sobre o Wilder. agora, tem um incidente pessoal que eu não sei se cabe nessa palestra, porque é muito engraçado. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o professor Lloyd estava no aeroporto me esperando. Eu, a minha esposa, ele levou para a casa dele, a esposa dele tinha feito um lanche muito gostoso, e aí ele saiu comigo, ele já tinha alugado uma casa para mim, tinha alugado uma casa, foi me levar a casa, depois uma opção de coisas, que ele tomou flor de vez, e tal. Então, depois de quase um dia de coisa, aí, aí, ele foi me despedir, eu fui até com ele no carro para despedir, e quando eu despedi, eu bati a porta do carro no dedo dele. Que situação! Depois de tanto acolhimento, o Londres quase me bateu, entende? Mas, ele levou-la por cima, só nos dias eu dava com o dedo enrolado. Então, ele passava no governador, ele mostrava, ele é muito, mas olha, ele foi o pai. Aí, quando, depois de dois anos nos Estados Unidos, a lei americana exigia que duas coisas, ou eu voltasse, ou eu aplicasse para a residência. Eu fiquei meio duro porque eu queria voltar para o Brasil. Então, o professor Wider, ele veio ter uma iniciativa, escreveu recomendações, que eu nem imaginei de titular, para várias universidades canadenses. Está certo? Eu só sei que quando eu cheguei, por exemplo, na Marmassa, eles não pediram documento nenhum, eu só tinha a recomeração do professor Wider. outro tipo de avanço. Inmediatamente, eu fui, me deram de prendo inmediatamente na posição, logo depois, eles me promoveram a, fui professor, está certo? Então, deu graça a ele. Aí, quando eu estava já na universidade, lá em Macaça, depois de dois, três anos, eu tinha comprado uma casa, tudo. Aí, eu fui, chama das conferências. Quem vai dar conferências? Então, a primeira pessoa que eu combinei foi o professor Wider. Então, ele foi lá em, lá em Hamilton, na Macaça, né? Ele, a esposa, e a minha esposa fez um jantar muito bem lá em casa, tudo o que é. Ele ficou amigo, sabe? A nossa esposa dele, Gustavo, foi demais da minha esposa, né? Então, aí, foi a que ela fez aquela conferência, tudo, e eu olhava para cá, e falava, eu estou tão contente de ver que você, que você, foi em frente, né? e ele falou, bom, eu falei, graças a Deus, não, senhor, porque ele que, ele que realmente me ajudou em tudo, ou ele fez a recomendação, fez tudo, né? Depois das pesquisas que eu fiz com ele, foi então a base da análise de um evangelista. Daí que eu comecei a trabalhar, o negócio foi crescendo, crescendo, que o Frank Raymond também tinha sido aluno dele, e eles, quando nós trocávamos a ideia, porque ele também era entendido na homologia de cheque, né? Então, tudo isso, né? Então, daí que a análise da entrevista foi, aí lá em, quando eu estava já, já engajado lá numa classe, aí eu tive vários alunos que fizeram, pela verdade, quatro alunos, fizeram o treinamento na análise da entrevista, e todos eles muito importantes, porque a opinião dos examinadores de fora sempre foram brilhantes, né? Na série, na série, excelente, na série, na tese, os quatro alunos, né? que eu tive, né? Depois outros, vários colegas, então, resolveram, também trabalhavam na área, inclusive o Ferga, o Ferga, quando eu era atrola, publicou um trabalho sobre espaços de Gauss, Muito interessante, caracterizando o espaço de Gauss, quer dizer, estar no espaço topológico, condições necessárias, suficientes, para que esse espaço possa ter estrutura de espaço de Gauss. Estrutura de espaço de Gauss foi uma grande importância. E foi através dessa estrutura de espaço de Gauss que foi possível construir um cálculo num espaço topológico, livre de qualquer linearidade ou métrica, tá certo? Quer dizer, livre. Então, eu vou pedir no curso de Gauss, mas esse é um movimento de liberação contra um baqui que achava que a linearidade era essencial para a derivada, tá certo? E, na verdade, nunca escrevi isso, mas eu nunca aceitei a definição de igualidade diferenciada. Eu sempre fui assim, uma pessoa que, eu quando vi uma coisa, eu precisava me convencer para aceitar. Não interessa quem que fez a eliminência ou não, tá certo? Então, eu nunca aceitei a definição de igualidade diferenciada. Porque, eu gosto de colar cartas locais, tudo. É muito complicado, eu acho que que teria um jeito mais natural de definir a diferenciabilidade em vez de usar cartas locais. E foi aí que eu descobri depois de mostrar o teorema, mas esse teorema, a primeira versão dele foi tese de um número meu. Certo? Tese de um número, que, sabe, estudo de Gauss e variedade diferenciada. Depois, que é um, foi o Ramon o Mirabal, que voltou para a Venezuela para a prisão. Aí, depois que ele terminou, ele voltou, aí eu tomei a olhar o assunto e verifiquei que algumas hipóteses restritivas que ele usava não era precisava, mas, no lugar, precisava de um conhecimento muito mais profundo e sofisticado de triangulação de variedades. Então, lidando com a triangulação de variedades, eu consegui, com o mesmo resultado dele, que era demonstrar que dá uma verdade diferencial, que se pode definir uma estrutura de Gauss. Em tríceps, você sabe que não precisa de cartas locais. Então, a diferenciabilidade do lugar e do outro não precisa de cartas locais, definiu trícepsamente. Aí nasceu a ideia de derivado em tríceps, e que se aplicava para noções que eram derivadas como se aplica. Por exemplo, o movimento browniano. Segundo o Wiener, estudou o Bruniano, ele chegava ao seguinte concorrente. Se você tem um ponto A e um ponto B, e uma partícula sai do ponto A, o movimento browniano, para chegar a ter um ponto B. Então, o Wiener chegou à conclusão que o modelo dessa trajetória, que seria de acordo com os conhecimentos que foram evoluídos, deveria ser uma curva contínua sem derivada de nenhum ponto. Então, se a curva contínua sem derivada de nenhum ponto, como que você vai definir a velocidade? Ela não tem estrutura diferenciada. E de acordo com a definição tradicional de diferencialidade, você precisa de uma estrutura diferenciada. Quer dizer, os cátios locais, tudo nesse tempo, não tem. Está certo? Uma curva contínua sendo dirigida em nenhum ponto. Então, aqui tem velocidade, tem, porque a partir de sair daqui chega ali. Está certo? Ó, a turma começou, quer dizer, a solução que deram, fiz, para fazer isso aqui, introduzir processos estocásticos. E, intuitivamente, você disse que em cada ponto dessa curva existe uma boa unidade para partir para seguir essa, essa é a primeira direção. Não é isso, você sabe. Mas não existe normalmente uma derivada. Então, se introduzir depois uma série derivada estocástica, legal, estocástica, lito, e outras, matemáticas, etc. Mas é muito complexa. Então, com a análise monotermista, isso é extremamente simples. Você só introduz uma estrutura de graus nessa linha, está certo? E uma estrutura de graus no segmento zero. E as curas de graus podem ser inclusivos homófos. Então, o movimento, você, em vez de uma função, em vez de escrever a cura como uma função contínua, você escreve como uma função não determinista contínua, que gera essa função contínua. Então, a derivada aqui é a derivada da função não determinista que gera essa função contínua. E a derivada da função determinista só precisa desse tudo legal, se pode enfim. Então, as coisas ficavam, muita gente então começou a publicar a trabalhar e tal, e hoje então, quer dizer, sigo a um ponto que eu cheguei, olha, eu acho que o que eu devo fazer é assim, não existe uma referência geral sobre o lugar do que eu tenho. Então, existe uma função de trabalhos de fã, de fã, de fã, de aluno, e às vezes eu tenho que alguns trabalhos até mudam, não levantam. Então, eu resolvi, vou fazer um livro de seguinte maneira, nesse livro eu vou colocar tudo o que eu consegui catar por aí, que já foi feito na área do meu terrorista, está certo? e dar uma organização uniforme, nomenclatura, dar uma exposição mais ou menos orgânica, organizada, com as definições que precisam, etc, etc, das coisas e tal. E esse trabalho durou cinco anos para coletar tudo o que eu tinha feito, depois eu resolvi fazer outras coisas, por uma segunda parte de aplicações da física, das coisas que chocaram com a relatividade, porque uma das coisas que acontecem com o primeiro espaço de grau, você pode inferir espaço-tempo absoluto, está certo? Então, porque a relatividade para a passada restrita, para a geral, você precisa de cartas locais, está certo? Quer dizer, o espaço-tempo local, então, para um outro ponto do espaço-tempo local também, nessa mudança de variedade, você tem que, na verdade, tomar essas informações de Lorentz, está certo? Daí, dá toda aquela redução, está certo? Que os relógios se atrasem, nada disso precisa acontecer, está certo? Então, nada disso precisa acontecer, está certo? Então, aí, o livro ficou feito, agora, recentemente. tem previsão de publicação? Bom, eu mandei para você, eu mandei para Springer, Ferrague, ele foi muito bem recebido pela parte, pela parte científica, a matemática no riso, mas, segundo a parte, de mercado, marketing, eles disseram que a natureza do livro, que foi examinada por os especialistas, disseram que teria um grupo muito pequeno de pessoas interessadas, mas, na verdade, não é verdade, porque eu trato nesse livro, aplicações da tecnologia, aplicações da análise, aplicações da física, quer dizer, aumentou o E, naquelas aplicações, não deveria ter assim, quer dizer, deveria, talvez, a última curiosidade de muita gente que não está na natureza, mas, no caso, a opinião deles, aí, agora, o livro, está agora na American Mathematic Society, e, até agora, a relação foi o mesmo, parece que o primeiro, o primeiro livro, que examinou o livro, achou o livro interessante, e que pode passar para frente, agora, passar para frente, agora, a bola vai ser jogada por especialistas na área, que tem que ser topólogos, ou analistas, outras coisas, outras coisas também, em geral, está certo, o livro trata de física, teóricos, tem que ter várias pessoas, determinadas, então, após esse exame, é que eu vou saber, mesmo, aceito, se aí vai para o departamento de marketing, não, também, agora, está assim, todas as editoras, se vai dar lucro, não tem, por exemplo, a Springer, quando era na Alemanha só, não existia o departamento de marketing, está certo, é verdade que, as pessoas que apresentavam o trabalho, era de grande eminência, naquilo que tem, mas, mesmo assim, o professor, desde muito tempo, o trabalho era bom, se publicava, está certo, não entende, eles tinham essa ideia, de contribuição, claro, geral, independente, mas hoje não, tem que a Springer, é depois que a Springer agora, tem na Alemanha, mas o principal é na Alemanha, e também, então, tem esse, eu não sei, que vai levar esse livro, como é que vai ficar, se vai, se eu enfrentar essas questões de marketing ou não, então, a minha situação, então, o que eu queria dizer, da minha vida, da minha história, da minha vida, a parte mais interceptosa da minha vida, foi o meu casamento em São Carlos, 155, com o Diniz, infelizmente, faleceu em 1999, minha criança, ela era muito jovem, muito bonita, recebeu minha companheira, então, isso foi realmente a única parte que, assim mais, assim mais sombria da minha, ela sempre gostava de matemática, a capela, ela era cantora, cantava ópera, tudo, e ela dizia, matemática é para quem não tem o que fazer, está certo, ela sempre, mas, enfim, enfim, está aí, eu acho que, mais ou menos, combinado, é o, se você queriam andar no geral, sobre isso, está aí, mais ou menos, maravilhoso, é uma vida que não tem nada de excite, mas, é uma vida que não tem nada de excite, é uma vida que não tem nada de excite, é uma vida que não tem nada de excite, bem padronizada, mas, eu acho que é realmente o que foi importante na minha vida, o que foi importante, foi os seis anos que eu passei com o professor Ticcone, se não, talvez eu não despertasse o meu espírito de que matemática, o importante é a imaginação, a criatividade, e não só aprender, eu acho que se eu fosse o professor Ticcone, eu teria estudado a mesma linha, da maioria das tendências, daquele tempo vira no Brasil, hoje, provavelmente não parece mais assim, naquele tempo que você vivia, estudar, 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 aprender, certo? Para depois, não se sabe quando, iniciar uma pesquisa, mas, na verdade, no Brasil, as poucas pessoas, as pessoas fazendo pesquisa, eram mais aquelas que iam para fora, depois voltavam, tinham um certo, traziam um certo toque, mas, às vezes, também não se preocupavam muito, também a política, a matemática, consumia muitas pessoas inteligentes, então, então, teve esse problema, acho que, eu acho que, os seis anos do professor Ticcone, foi o fundamental, na minha vida, seis anos, eu não sei se eu ia ter, interesse em continuar fazendo, só a criatividade, porque eu ia chegar, eu ia chegar a um ponto, que isso não ia dar em nada, então, eu era obrigado a entrar no ritmo, a fazer seminários, eu ia pegar um livro, cada um lê, eu ia expondo esse livro, talvez um livro, e o mais importante, era aprender, todos os colóquios de posto de calda, dava os discursos, aquilo, aquilo, então, você tem que aprender álgico de isso, você tem que aprender isso aqui, mas, por que eu vou aprender álgico de isso? bom, você não interessa, você tem que aprender, eu acho que sim, está certo? Então, foi um verdadeiro orientador, mas hoje o Brasil, eu acho que mudou, porque a matemática brasileira, realmente tem um bom nome lá fora, tem, sem dúvida, a matemática brasileira, tem um bom nome lá fora, é, o Brasil é um dos dez, países, que mais produz em matemática, é de boa qualidade, é, não, agora, eu acho que a situação mudou, completamente, e eu fico muito contente de ver que nós saímos de uma, de um filho do filho, fomos para aquela que não deve ser, a matemática brasileira tem, é muito bom, onde eu vou, em qualquer parte do mundo, eu sempre pergunto, não está a matemática, e fulano, não está, eu não sei o matemático brasileiro, então, a gente fica muito satisfeito, saber, ir a alguma parte do mundo, e quando eles sabem que a gente é brasileiro, eu pergunto, fulano, perguntar para algum matemático brasileiro, algum colega, então, isso me deixa muito contente, de ver que eu tenho colegas que são famosos, não é, não é, e graças a Deus, acho que a direção lá vai, vai, vai dar certo, não é, não é, não é, não é,